Como lidar com as críticas em relação ao seu livro? Às vezes você é um escritor, mas fica morrendo de medo, já na escrita, nem publicou o livro ainda, já tá pensando, acho que ninguém vai querer ler isso, e se ninguém gostar, e se ninguém quiser ler, e se, meu Deus do céu, o livro for ruim, enfim, a gente já fica com essa neura achando que ninguém vai gostar do nosso livro, já morre de medo até antes de publicar o livro. Imagina depois que publica e recebe a primeira crítica, como é que a gente lida com isso, né? Então fica comigo nesse vídeo de hoje, que eu vou falar pra você aqui como lidar com essas críticas, o que fazer se você receber uma crítica negativa, e como evitar receber essas críticas negativas, porque sim, é possível amenizar a quantidade de críticas negativas, por exemplo, receber uma negativa a cada 99 positivas. Então a gente consegue amenizar muito isso, tá bom? Então é isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre as críticas. Primeiro que existem as críticas positivas e negativas, né? A gente vai receber alguma das duas. Isso é um fato, não tem como você não receber alguma crítica assim que você publicar o seu livro. Mas o nosso foco é receber críticas positivas. A gente não quer receber as negativas, né? Que às vezes a gente fica meio mal com isso, desanima, começa a achar que você não é um bom escritor. Muitas vezes o que acontece é que a gente generaliza, pega uma crítica negativa e acha que todo mundo tá pensando da mesma forma. Vou contar pra vocês um pouco da minha experiência com isso. Tem um livro meu, que é o The Golden Ray. É um livro de super-heróis, assim como todos os outros, só que esse da Golden Ray é um pouco mais descarado, assim, a trajetória da super-heroína desde o início do livro. Então, assim, teve uma pessoa que leu meu livro que não era exatamente uma pessoa que gosta de histórias de super-heróis. É uma pessoa que geralmente lê poema, romance, ela não tem uma afinidade exatamente com esse tipo de gênero. E ela não gostou exatamente dessa história. E ela foi a primeira pessoa a me fazer a crítica. Então, eu ainda não tinha, depois que eu publiquei esse livro, né? Já faz alguns meses isso. Já faz um tempo que eu publiquei esse livro. Mas depois que eu publiquei, essa foi a primeira pessoa que me deu um feedback sobre o livro. E aí, pô, eu fiquei, cara, já será que... Errei, né? Esse livro não deu certo igual aos outros. A pessoa não gostou. Eu falei, poxa, mas não, vou esperar pra ver o que os outros leitores que já estão lendo, né? Vamos falar sobre o livro. Nisso veio o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Peguei as próximas dez críticas que vieram sobre o livro. Todas positivas, falando que o livro era incrível, falando que não conseguiam parar de ler, falando que a história é altamente emocionante e tudo mais. Será que valeu a pena ficar mal com aquela primeira crítica da pessoa que falou mal do livro? Sendo que todas essas outras pessoas falaram bem do livro. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é... Quando vier uma crítica negativa... Primeira coisa que vocês têm que pensar é... Será que essa pessoa fez essa crítica? Às vezes porque a pessoa realmente não vai com a sua cara, ou às vezes porque a pessoa não gosta de ler o tipo de livro que você escreve, ou às vezes... Será que essa crítica é construtiva? Porque eu já recebi muitas críticas no início, que foi muitas dessas primeiras críticas que eu recebi lá no livro Os Quatro Elementos. O primeiro que eu publiquei aos 13 anos, não tinha técnica de escrita nenhuma. E a maioria das críticas eram pesadas, porque o livro estava realmente altamente amador e sem técnica nenhuma. Então, naquela época foi a época que eu mais lidei com críticas, porque eu ainda não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu só fiz, des-publiquei e falei, vamos ver no que dá. E aí eu recebi muitas críticas. Só que naquela época, eu vi essas críticas como uma oportunidade de melhorias. Porque, de fato, como eu estava meio que testando se dava certo ou não, se eu sabia fazer aquilo ou não, muitas daquelas críticas eu pensava, caramba, realmente dá para melhorar isso aqui. Então, quando alguém te fizer uma crítica, a primeira coisa que você tem que pensar é, será que isso que ela me falou é algo que eu posso usar para melhorar meu livro, ou posso simplesmente ignorar e seguir com a minha vida e ninguém vai ser prejudicado com isso? Porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, encontrei um erro de português bem sério aqui no seu livro. Ou você fica, pô, caramba, errei, cometi um erro grave. Mas, às vezes, tá, beleza, show, obrigado por avisar, corrija lá, a próxima edição já vai estar sem o erro. Às vezes, a pessoa lê, eu falo, caraca, achou um furo de enredo pesado no livro. Cara, não tem como. Realmente, furo de enredo é uma das coisas que mais deixam seus leitores frustrados. Se ele achou, você não vai ficar mal com isso. Você fala, pô, realmente dá para melhorar isso, né? Você mexe ali, faz a alteração que a pessoa te sugeriu e segue com a vida. Próxima edição, ninguém vai mais reclamar disso. Então, tem críticas negativas que são construtivas, que você pode usar para realmente melhorar e não receber futuramente críticas semelhantes a essa. Agora, tem crítica que a pessoa fala, nossa, detesto o seu jeito de escrita, não gosto do seu gênero literário, você é um escritor ruim. Às vezes, a pessoa fala uma coisa assim. Às vezes, não é porque ela não tem como você melhorar alguma coisa, porque a pessoa simplesmente não vai com a sua cara. E pessoas assim sempre vão ter. Tem uma filosofia de vida, uma reflexão que eu fiz, e que se você entender isso, sua vida vai ser mais feliz, mais leve. Que é, se nem Jesus fez todo mundo gostar dele, se tem gente que fala mal de Jesus até hoje, quem sou eu para fazer todo mundo gostar de mim e só falar coisa boa de mim? Então, paciência, vida que segue. Então, assim, o que fazer para evitar receber críticas negativas? Que é possível, por exemplo, desde que eu comecei a seguir essas coisas que eu vou falar aqui para vocês agora, não lembro a última vez que eu recebi uma crítica negativa. Não me lembro. As últimas que eu recebi, todos os feedbacks dos meus leitores foram super positivos, o pessoal gostando para caramba de ler, ler o livro inteiro num fim de semana, e a leitura era emocionante, não conseguia parar de ler, é o que mais escuto. O que fazer para evitar receber críticas negativas e receber mais críticas positivas? Que são as melhores. Que críticas positivas são os famosos depoimentos que a gente usa até para ajudar nas vendas do livro, né? Então, é muito importante isso. Agora, primeira coisa, que eu já até dei um spoiler na explicação anterior. Um leitor beta. Tenha um leitor beta antes de publicar o livro, que ele serve justamente para isso. É uma etapa da publicação, onde a gente pega um terceiro, que não sabe nada sobre sua história, e vai fazer uma leitura crítica do seu livro. Uma pessoa que goste desse gênero literário de preferência, que vai te falar, bom, fulano, realmente tá bom? Não tem muita coisa para melhorar, mas não tá bom. Porque essa pessoa vai ser a pessoa que vai te dar as críticas, tanto que a gente chama de leitura crítica. É a pessoa que você vai ou contratar, ou chamar seu colega, para te dar todas as críticas que você precisa receber, antes de vários leitores que vão comprar seu livro te darem ela. Então, essa pessoa vai fazer esse trabalho para você. Se tiver erro de português, se tiver furo de enredo, qualquer uma dessas coisas, essa pessoa vai te falar. Justamente para você já evitar tudo que possivelmente te causaria uma crítica negativa. Primeira coisa que a gente faz, esse processo de betagem, que serve justamente para a gente filtrar essas críticas negativas, antes do livro ser publicado. Segunda coisa que é muito importante, as técnicas de escrita. Então, por exemplo, se o seu livro não usa as técnicas de escrita, se você só escreveu com improviso, com coração, com inspiração, escreve um dia, depois, dois meses depois, pega para escrever de novo. Não tem nenhum tipo de estruturação do seu livro. Lá no treinamento, por exemplo, eu ensino estruturação acelerada, várias técnicas do estilo turbinado, que são as técnicas que eu criei, que dentro delas tem um monte de técnicas de escrita, que qualquer pessoa aplica em qualquer gênero literário, escreve um livro incrível com facilidade. Então, sem essas técnicas, o seu livro tem uma probabilidade enorme de ficar mal escrito, mal desenvolvido, sem descrições boas, com descrições rasas, ou muito cansativa de ler. Enfim, sem os gatilhos que fazem o leitor ficar preso a cada página na história, tem técnicas para tudo isso e muitas outras coisas. Sem essas técnicas, a probabilidade do livro ficar chato, se é uma leitura cansativa, a pessoa começar a ler, que não querer chegar nem na metade, é muito grande, por mais que a sua ideia seja boa. Porque não adianta ter uma boa ideia, não saber desenvolver essa ideia numa história, desenvolver um bom livro, colocar essas ideias no papel com facilidade, não adianta uma boa ideia sem tudo isso. Então, é para isso que servem as técnicas de escrita. E se você aplica as técnicas de escrita, você não tem com o que se preocupar, essa parte já está resolvida para você. E a terceira coisa que vai te fazer evitar, sem dúvida, receber as críticas negativas, é, obviamente, a qualidade do seu livro. Então, assim, não só a qualidade, por exemplo, a capa, ser uma capa muito bonita, tanto que, por exemplo, o pessoal, a primeira coisa que o pessoal fala dos meus livros, na hora que vai fazer uma crítica sobre o livro, nossa, que capa incrível, eu achei a sua capa linda, eu estava lendo, o pessoal lá do outro lado viu, veio falar que livro era esse que eu estava lendo. Então, assim, a capa tem que ser boa, tem que ter uma boa qualidade, tem que ser toda estrategicamente pensada também, para ser atrativa, chamativa, então faz toda a diferença isso. O seu livro, a qualidade interna, a formatação, a diagramação, fazer uma boa revisão para retirar todos os erros de português, que isso é um dos maiores motivos de críticas negativas, uma boa formatação interna, que deixa aquela diagramação bem bonita, assim, uma estética interna do seu livro bem bonita. Então, assim, de fato, a qualidade do livro também importa, né? Então, se a capa tiver uma qualidade ruim, as páginas soltas, assim, se nem uma qualidade de impressão gráfica ruim, enfim, a qualidade do livro em si, tanto a parte da estética, quanto a parte da impressão gráfica, e entre outros fatores, que influenciam ali na qualidade do seu livro, isso também é uma coisa que faz as pessoas criticarem ou não. Então, já vi muitas pessoas criticando, por exemplo, o tipo de capa, capa não é ruim, a capa meio mole, a capa meio estranha, então já vi muitas críticas assim, pessoa que critica livro que não tem orelha, tem gente que só compra livro se tiver orelha, enfim, só capa dura que realmente não tem orelha, o pessoal entende, mas tem outras coisas que a gente pode pensar, mas isso é uma outra coisa importante. Agora, a quarta coisa que influencia, a quarta e última coisa, tá bom, que influencia para você não receber críticas negativas, é justamente você saber exatamente quem é o seu público-alvo, fazer uma boa pesquisa de público-alvo, ter isso muito bem definido, quem é o seu público, para quem você escreve, para quem você vai vender, você não escreve, não vende seu livro para todo mundo, você tem um público específico de pessoas que de fato gostam do que você escreve, e que de fato vão gostar do seu livro. Um dos maiores motivos, como aconteceu comigo, por exemplo, nessa crítica que eu recebi da Golden Ray, é porque a pessoa simplesmente não era meu público, a pessoa nem gosta de história, de super-herói, a pessoa vai fazer como? como que eu vou fazer a pessoa convencer a pessoa a começar a gostar de super-herói através do meu livro? Pode acontecer, a pessoa de repente leu meu livro, se encantou, de repente começou a gostar de super-herói, mas se a pessoa não é meu público, dificilmente ela vai gostar da história. Se eu estou tentando vender meu livro para uma pessoa que só gosta de ler terror, bom, vai ser complicado, vai ser muito complicado, então existe um público específico de pessoas que vão gostar do seu livro, se você não sabe fazer isso, se você não sabe fazer um marketing estratégico direcionado para esse público, você vai provavelmente ou ter dificuldade para vender, vai vender pouquíssimos, porque você está falando para pessoas que não gostam do que você está oferecendo a elas, para comprarem seu livro, ou as pessoas que comprarem vão te fazer uma crítica negativa, ou não vão nem querer continuar lendo, porque já vai achar chato, ela não gosta de ler esse tipo de coisa que você escreve, então o público é um dos fatores que mais influenciam, é claro. Então assim, basicamente essas são as dicas mais poderosas para você conseguir lidar com as críticas caso você venha a recebê-las, e negativas no caso, e como evitar também receber essas críticas negativas, que isso já vai fazer toda a diferença até para o nosso emocional, para a nossa autoestima de escritor não ficar tão abalada, então isso é muito importante, espero que essas dicas que eu te dei aqui agora já te ajudem um pouco a lidar com isso, então já compartilhe esse vídeo com seus amigos, comenta aqui o que você achou e a gente se vê nos próximos vídeos. Legendas por TIAGO ANDERSON